Você enfrentaria tempestade pra assistir um show especial do Jorge Matheus? Gente, eu enfrentaria terremóvel, tsunami, furacão e também tem novidade aí, tem DVD chegando, hein? Do Jorge Matheus, olha a vinheta aí, vamos lá! Não para de chover, eu preciso do sol pra lembrar seu calor A outra, Moreto, bom, eu sou o Melhor Bento E eu sou a Juliana Vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil Bom galera, vai deixando o dedo no like aí, quantos likes pra esse vídeo? 2 mil likes Exatamente, é a nossa meta padrão por enquanto E vocês estão nos ajudando, então já deixa o dedo no like aí pra ajudar o crescimento do canal, beleza galera? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, a gente quer chegar a 170 mil inscritos E também seguir a gente no Instagram que vai passar aqui embaixo Vamos embora pro vídeo Bom galera, vocês sabem que tá acontecendo neste exato momento o Jorge Matheus único Que é um show especial do Jorge Matheus em Goiânia E acabou gerando uma polêmica que o público começou a atacar, a comentar sobre o áudio mix A equipe do Jorge Matheus, Jorge Matheus, etc, não é verdade? Pois é gente, a galera, o motivo da reclamação seria a chuva que estaria rolando durante o dia Inclusive no horário do show Pra quem não sabe esse show, ele vai ser... ele está sendo feito no mesmo lugar que são gravadas as edições do Vila Mix Goiânia A gente já esteve lá e realmente é um espaço muito aberto, gente Um estacionamento gigantesco E tem um vídeo, né, que vai passar aí daqui a pouco Que mostra que só alguns pontos do show, né? Acho que com certeza alguns laudes, galera que pagou um pouquinho a mais pelo ingresso Que é coberto, o resto o pessoal vai ter que ficar vulnerável à chuva Confira esse vídeo aí, turma, que chegou aqui pra gente Adrian, tá vendo? A entrada do evento é lá na frente Aqui é o espaço coberto, ó, tem três tendas, certo? O palco é lá na frente Tá vendo lá? No fundo E esse espaço coberto aqui, ó, é os laudes, beleza? Tem esse espaço coberto aqui, ó E a entrada é lá, ó Mas o tempo aqui tá limpando, viu? Galera, outro ponto que a galera reclamou muito foi em relação à organização Falaram que foi um dos piores eventos em relação à organização da Audio Mix em Goiânia Aqui você pode ver uma portinha onde tá passando duas pessoas por vez Imagina uma multidão pra entrar ali E se acontece uma tragédia lá dentro Imagina todo mundo saindo só por essas duas portinhas Então depois que acontecem as tragédias, as pessoas vão pensar em segurança nos eventos e tudo mais, na verdade Então é algo de se pensar aí, é, Audio Mix Então galera, o povo querendo questionar a Audio Mix o que que ia acontecer Mas o Jorge Matheus teve que até bloquear os comentários Porque tava indo muita gente criticar lá o Jorge Matheus, a Audio Mix O Jorge Matheus, que eu digo, é a equipe, né? Não a dupla, porque a dupla não tem nada a ver com isso Olha, eu até entendo de certa forma, né? Eu que sou mulher, acredito que as mulheres não achem legal ficar debaixo da chuva Porque às vezes você quer ficar bonito, quer tirar uma foto, fazer story e tudo mais Só que acontece que não dá pra ter um controle, gente Lá é muito grande mesmo, não tem como cobrir tudo assim, do dia pra noite, né? Exatamente E é claro que Audio Mix poderia ter que fazer em algum lugar melhor, uma estrutura melhor Mas por tanto de gente que eles estavam esperando, eu acredito que o melhor lugar seja lá Eles já ganham o Filamix lá, já fica, já é tudo familiarizado, eu acredito Exatamente, e também não tem como, né galera? Tá chovendo, eles cobrirem de uma hora pra outra, vai cobrir tudo Não tem, não é assim que funcionam as coisas, né? Infelizmente, quem paga mais caro, vai ter o luxo de ter uma cobertura Vai ter o luxo de ter um sofazinho pra sentar Todo mundo sabe que Audio Mix Todo lugar é assim É, todo lugar é assim, mas Audio Mix Jorge Matheus costuma a faca enfiar um pouco mais funda, né? O ingresso é caro mesmo, nunca foi barato Só em rodeio que você paga e vê o Jorge Matheus com um monte de artista Mas quando é especial assim, eu tenho certeza que a faca entra Tem que ter grana, tem que ter grana Eu acho que é isso que a galera comentou, né? Inclusive eu vou colocar alguns comentários aqui, galera Dois ingressos, eu sei que o povo vai tudo vendendo os ingressos, né? Mas pelo que eu vi, tá lotado lá O pessoal que tá acompanhando o show do Jefferson Moraes Que também tá participando lá desse show É o mini Villa Mix, então Exatamente Aí tem outro falando Tem que adiar, é impossível ir com essa chute Tá um temporal gigantesco Cancela esse show sem condições Aí o povo comentando Queremos alguma solução, alguma resposta da Audio Mix Foi quando eles bloquearam os comentários Olha isso, gente Vocês estão dando um tiro no pé Logo com o público goianense É, gente, que sempre apoiou, né? Que tanto prestigiou vocês E elevou ao patamar que vocês se encontram Mas tudo tem a lei do retorno, né? E o mundo dá voltas E aí esse comentário recebeu muitos outros comentários Só verdades Não acredito que eles não farão nada Não se manifestaram ainda Vamos manter o plano que vai dar certo Tem uma mulher até que colocou uma parte da música do Jorge Matheus Não para de chover O povo não perca O melhor Brasil é o brasileiro Ó, tem gente doente Coloca tenda Cadê as tendas dessa benção de Deus? Sangue e fogo É hoje que não precisa fazer cabelo e nem maquiagem Foi o que eu falei Você fica só o lado do morogodó, gente Se combinar certinho, ninguém molha Coloquem um ovo no ponto mais alto da casa de vocês E façam um pedido de coração para Santa Clara Até fazer uma andinga para parar de chover A galera está desesperada E a gente viu Claro, todos os lugares são assim Mas em Goiânia A galera vai na estica para esses eventos Verdade, galera Então imagina a chuva Tipo, Goiânia Todo mundo assim Acabando com o look de todo mundo Mas eu estou defendendo aqui a Audio Mix Porque não tem como eles cobrirem O estacionamento inteiro ali da Serra Dourada É impossível, né? E mais uma vez Antes da gente falar do DVD Citar, gente Que eles precisam fazer um grande contraste Entre laudes, camarotes e pista E a gente comprou o ingresso normal Para valorizá-lo Porque senão como que você vai pagar? Tipo, R$500 a mais Vamos pôr um exemplo aqui Sendo que vai estar a mesma condição que o outro Então é claro que eles vão colocar As pessoas que pagaram a mais Em uma posição melhor Exatamente Infelizmente é assim que funciona o mundo do entretenimento Agora, galera A gente vai passar um pouquinho das informações do DVD, né? O Nux, empresário da dupla Já deu a informação Vão ser 63 músicas neste show Porém, ninguém sabia que ia ser um DVD 63 músicas mais ou menos Sobre a carreira inteira, né? Do Jorge Matheus E vai dar aproximadamente 3 a 4 horas de show Tipo, excelente Muito bom mesmo Então, acho que é também por isso Que vale o ingresso estar um pouquinho mais caro E aí o pessoal chegando lá É... Teve essa placa aqui Que mandaram pra gente Inclusive um abraço aí pro Vitor Kermes O parceiro sempre ajudando a gente É do Top Sertanel de Top Ele mandou aqui que vai ter uma gravação de DVD Tem aquela placa de direitos de imagem, né? Que você tá cedendo direito pro DVD Caso você apareça chorando lá Exatamente Pra você não processar depois do Jorge Matheus Então, olha a placa aqui É uma placa normal, né? De todos os DVDs tem isso Então, é uma surpresa, né? Que o Jorge Matheus está fazendo, né? Pro público Eles já estavam separando o repertório Pro próximo DVD Só que a gente não sabe se esse DVD vai ser o de carreira Ou vai ser um especial, né? Ah, eu acho legal Eu acho que é uma boa hora da carreira Pra fazer uma coisa especial Pra fazer um DVD aberto ao público Porque foi o público que colocou eles lá Onde eles estão Então, eu acredito que DVD fechado pra convidados Pra Jorge Matheus Pra mim, não cola Tem que ter um público Tem que ter os fãs E em Goiânia E outra coisa Você falou uma coisa muito certa E também é legal falar Que o áudio vai ser captado ao vivo Vai ser aquele show que a gente lembra Lembra do Jorge Matheus Elétrico? Outro DVD aqui de Goiânia Meu, é outra atmosfera É um DVD ao vivo de 10 anos Isso, é outra atmosfera Então, se eles acertarem as músicas Misturando com os grandes sucessos Meu, vai ser um excelente DVD, cara Então, a gente consegue ver qualidade neles Eles têm capacidade pra isso Então, eu acredito que vai vir bem em essência Jorge Matheus Se realmente for gravado um DVD Dessa maneira que nós estamos supondo Exatamente Tomara que tenha muita música inédita Não só duas ou três músicas inéditas E quando a gente tiver mais informações Provavelmente, nos próximos dias Vai ter mais informações sobre isso A gente vai fazer um segundo vídeo Pra vocês, galera Então, deixa o dedo no like Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi uma polêmica aqui Que o povo fez Mas, na minha opinião Não teve necessidade Mas a gente tá informando aqui pra vocês Então, é isso, galera Espero que vocês tenham gostado Deixa o dedo no like aí E tchau Obrigado Aperta no botãozinho vermelho aí E fumo E a gente quer saber Você iria na chuva mesmo assim? Desistiria? Venderia? Eu ia até pelado, rapaz Nesse shopping Eu tô muito longe Eu ia de bicicleta Se tivesse tempestade de furacão Eu ia, rapaz Eu ainda tô pensando Por causa do meu cabelo Beijo